E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Tu és fiel Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar O que for Eu sei quem luta por mim Seus planos Não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Sonhando muito Querendo muito E nunca acontece Mas saiba que aquele que prometeu Mas saiba que aquele que prometeu É fiel pra cumprir No teu coração É fiel pra cumprir Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra Mas tua palavra vai se cumprir É fiel pra cumprir É fiel pra cumprir Uma palavra É fiel pra cumprir 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 Tá doendo Tá doendo Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixa a esperança Em você morrer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter Você vai ter De volta O que você Perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Eu não preciso ser reconhecido por ninguém Eu não preciso ser reconhecido por ninguém E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto a ti a ti Esconda o rosto Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim Mais e mais Mais e mais O santo dos santos A fumaça Me esconde Só teus olhos Me veem Debaixo De tuas asas É o meu Abrigo Meu lugar Secreto Só tua graça Me basta E tua presença É o meu Prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a ti E que diminua eu Pra que tu cresça Senhor Mais e mais E como serafins E como serafins que cobrem o rosto ante a ti E como serafins que cobrem o rosto ante a ti Esconda o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu E que diminua eu Pra que tu cresça Senhor Mais e mais Mais e mais Mais e mais No santo dos santos A fumaça Me esconde Só teus olhos Me veem Debaixo De tuas asas É o meu É o meu abrigo Meu lugar Secreto Só tua graça Me basta E tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença É o meu prazer Tua presença Tua presença Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer No santo dos santos a fumaça me esconde Só teus olhos me veem Debaixo de tuas asas é o meu abrigo Meu lugar secreto Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Ano Senhor Meu Salvador Anelo Telo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Me ver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo Senhor Amo Senhor Meu Salvador Meu Salvador Anelo Telo Bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca Tua face e quer Viver para Ti Viver para Ti Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Viver para Ti Pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai Voar com o Pai Nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo Senhor 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 Sonda-me Senhor Amo Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Amo Senhor Amo Senhor E enche-me até que me se ache sorte E então usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Quero ser usado da maneira que te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Sonda-me, Senhor Me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que me se ache sorte E então Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade De qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Usa-me Enche-me, Senhor Usa-me Usa-me Transforma-me, Senhor Usa-me 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 Que brilha à noite Que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que te agrade Oh, Deus Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Sonda-me Que branta-me Transforma-me Enche-me Usa-me, Senhor Por toda a minha vida Oh, Senhor É mais doce do que o meu Que me tira Passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz Mas tua voz Me acalmou Tu dá-me Tu dá-me É mais doce do que o meu Que fiquem Que fiquem de pé Escudo Escudo para os que nele E nunca E nunca me cansarei Posso ouvir Posso ouvir Eu, Senhor Eu, Senhor Já vi fogo Eu, Senhor Me acalmou O teu colo O teu colo Ó, Altíssimo Não há ferro Não há ferrolho Nem portas Que se fechem Fiquem diante da sua voz Não há doença Nem culpa Que fiquem de pé Diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele Que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele Que ele Desse acalma Em Amém. 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 Meu peito dói, minha alma chora se tu saíres. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Mas não afaste sua presença. Seus frutos me fazem viver. Consolador, não sai daqui. Amém. Meu peito dói, minha alma chora se tu saíres. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Perdoa o meu coração. Perdoa o meu coração. Das vezes que errei sem perceber. Com certeza que ele se manda. Mas não afaste tua presença. Seus frutos me fazem viver. viver quando minha alma se cansou foi X minha força pra seguir quando meu coração calou foi X intercessor o meu ajudador o meu consolador fiel perdoa o meu coração oh Espírito Santo das vezes que errei sem perceber mas não afaste tua presença seus frutos me fazem viver perdoa perdoa o meu coração das das vezes que errei sem perceber mas não afaste tua presença seus frutos me fazem viver Deus está escrevendo a sua história as vezes as vezes parece ser tão dura mas é preciso pra te fortalecer não é pra te matar vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória e o que será que ele está escrevendo agora será o dia de você cantar o hino de vitória você vai ver você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória vai sobrar motivo pra você dar glória a glória preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar a alegria que te espera perseverar e não vai parar a ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história às vezes parece ser tão dura mas é preciso pra te fortalecer não é pra te matar vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes da sua trajetória e o que será que ele está escrevendo agora será o dia de você cantar o hino de vitória glória você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória vai sobrar motivo pra você dar glória glória preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar a alegria que te espera perseverar perseverar e não vai parar a ordem do Senhor é pra continuar somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar que a bênção vai chegar somente ele poderá falar somente o escritor da história poderá dizer o dia e a hora que tudo vai mudar que tudo vai mudar que a bênção vai chegar somente ele poderá falar você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar e vai trocar o choro por um hino de vitória vai sobrar motivo pra você dar glória glória não vai sobrar preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar a alegria que te espera perseverar e não vai parar a ordem do Senhor a ordem do Senhor é pra continuar você vai ver quando o tempo chegar Deus vai honrar você e vai trocar o choro por um hino de vitória vai sobrar vai sobrar motivo pra você dar glória glória preocupa não toda a tristeza que tem no seu coração dará lugar a alegria que te espera perseverar e não vai parar a ordem do Senhor é pra continuar e não vai parar a ordem do Senhor a ordem do Senhor é pra continuar a ordem do Senhor é pra continuar muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu era um povo muito humilde que aqui tanto sofreu aquele povo era um povo de Deus onde está aquele povo barulhento onde está que não se vê nem o irmão alguém com voz de lamento vai dizer neste momento aquele povo foi embora fora pra cião onde está a juventude desta igreja e as irmãs do círculo de oração que a Deus que a Deus tanto clamavam e as crianças que cantavam elas também foram morar em cião onde está aquele povo barulhento onde está que não se vê nem o irmão alguém com voz de lamento alguém com voz de lamento vai dizer neste momento aquele povo foi embora pra cião depois deste grande acontecimento muitos muitos crentes desviados vão voltar procurando os irmãos para reconciliação mas infelizmente que a gente não vão encontrar onde está aquele povo barulhento onde está que não se vê nem o irmão alguém com voz de lamento vai dizer neste momento aquele povo aquele povo foi embora pra cião onde está aquele povo barulhento onde está que não se vê nem o irmão alguém com voz de lamento vai dizer neste momento aquele povo foi embora pra cião alguém com voz de lamento vai dizer neste momento aquele povo foi embora pra cião é é é é tá tá preocupado demais pra que eu desespero se eu estou aqui dentro do barco pra que eu desespero então acalma acalma o teu coração respire e tranquilize a tua alma você está segura em minhas mãos então despreocupa o barco balança e não afunda então despreocupa a tempestade não vence essa luta então despreocupa vê se acalma vê se acalma um pouco e me escuta pegue os remos e vamos remar ninguém vai morrer ninguém vai naufragar pra que se preocupar me falar pra que chorar então me diz se eu estou dentro do barco se eu estou dentro do barco na hora certa eu vou agir pra que eu desespero então acalma o teu coração respire e tranquilize a tua alma você está segura em minhas mãos então despreocupa o barco balança e não afunda então despreocupa então despreocupa a tempestade não vence essa luta então despreocupa vê se acalma um pouco e me escuta pegue os remos e vamos remar ninguém vai morrer ninguém vai naufragar na hora certa vou me levantar e agir o teu trabalho é só confiar e assistir o que eu vou fazer vai te surpreender a tempestade te assusta fica calmo ninguém morre se eu estou dentro do barco no tempo certo vai dar certo é só despreocupar despreocupa fica calmo se eu estou dentro do barco não afunda não se assusta em minhas mãos você está guardado despreocupa fica calmo se eu estou dentro do barco não afunda não afunda não se assusta em minhas mãos você está guardado então despreocupa o barco balança e não afunda então despreocupa a tempestade não vence essa luta então despreocupa vê se acalma um pouco e me escuta pegue os remos e vamos remar ninguém vai morrer ninguém vai naufragar os planos que foram embora o sonho que se perdeu o que era festa e agora é luto do que já morreu não podes pensar que este é o teu fim não é o que Deus planejou levante-se do chão erga um clamor restitui eu quero de volta o que é meu sarame e põe teu azeite em minha dor restitui e leva minhas águas tranquilas lava-me e refrigera minha alma restitui oh Senhor restitui agora restitui Senhor os planos que foram embora agora o sonho que se perdeu o que era festa e agora é luto do que já morreu não podes pensar que este é o teu fim não é o que Deus planejou levante-se do chão levante-se do chão erga um clamor restitui eu quero de volta o que é meu sarame e põe teu azeite em minha dor restitui e leva minhas águas tranquilas lava-me e refrigera minha alma e o tempo que roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar restitui eu quero de volta o que é meu sarame e põe teu azeite em minha dor restitui e leva minhas águas tranquilas lava-me Senhor e refrigera minha alma restitui eu quero de volta o que é meu sarame e põe teu azeite em minha dor restitui e leva minhas águas tranquilas lava-me e refrigera minha alma quem sabe quem sabe você está aí agora desesperado perdeu alguém vivendo o luto vivendo a perda vivendo a depressão mas Deus é aquele que restitui tudo aquilo que você perdeu quem sabe você está aí sem entender muita coisa sem conseguir entender qual o propósito de tudo isso mas saiba que Deus é aquele que restitui todos os seus sonhos e projetos então não se desespere o nosso Deus é o Deus que restitui tudo aquilo que foi perdido então eu quero que você cante comigo agora essa canção aí na tua casa dizendo restitui eu quero de volta aquilo que é meu porque Deus é o único capaz de restituir de volta tudo aquilo que você perdeu canta comigo assim diga restitui restitui eu quero de volta o que é meu sara-me e põe teu azeite em a dor restitui e leva minhas águas tranquilas mas lava-me e refrigera minha alma restitui e refrigera minha alma eu sei que não há nenhuma aprovação maior do que eu possa suportar mas estou cansado pai preciso crer nas tuas promessas pra continuar eu sei que me livrastes das acusações mas estou cansado de chorar Espírito Santo vem me renovar só tua presença pra me alegrar os sonhos de Deus são maiores que os teus tão grandes que nem pode imaginar não desanime não desanime filho eu vim te consolar nas minhas promessas vou te acreditar os sonhos de Deus são maiores que os teus por isso por isso vale a pena acreditar o dia está chegando eu vou te renovar na minha presença tu vai prosperar eu sei que me livrastes das acusações mas estou cansado de chorar mas estou cansado de chorar os sonhos de Deus os sonhos de Deus são maiores que os teus tão grandes que nem pode imaginar não desanime não desanime não desanime filho eu vim te consolar nas minhas promessas nas minhas promessas vou te acreditar nas minhas promessas vou te acreditar na minha presença na minha presença tu vai prosperar você devia se alegrar você devia se alegrar você devia se alegrar você devia você devia você devia você devia agradecer você devia você devia agradecer Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanime, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Creia nisso Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando, eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar O dia está chegando, eu vou te renovar